Ok 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 Que é isso? É mesmo, é? Tá Beleza Badum Lembra Badass Tá Cara, furtividade não é comigo Não é comigo Acho que eu vou ser isso aí Top Bem-vindo à fronteira Já ouviu, Iron Maiden Detectar configurações de vídeo Ah, porra, não Porra Esse é aquele Left 4 Dead de máquinas, não é? Não Não é não Ah, não Aquele era Generation Zero, eu acho Possivelmente Possivelmente Esse aqui é um jogo de extração Tipo Hunt Hold Down, tá ligado? Tipo Tarkov Que tu Tu entra num lugar Tu não sabe nada Tu tem que ir pra tua extração Aí no meio do caminho Aí no meio do caminho Tu faz um teu loot E tal Sacou? Iniciando o tutorial de simulação Você pode sair desta simulação Pelo menu Ask Tá bom Beleza Beleza Configurações Rapidamente Pô, vou perder o videozinho, né? Vamos ver o videozinho Vamos ver o videozinho Melhor Ó O jogo é bonito, cara O jogo é bonito Isso é Inegável Agora deixa eu mexer aqui Pera aí Eu tô achando o jogo um pouco baixo Qualidade da resolução Que porra é essa? Vou botar 100, cara 100% Gama Porra, não foi É, tá bom Volume, vai Localite Localize E mate Tá Beleza Cara, o jogo é bonito pra caramba, hein? Eu só tô percebendo umas travadinhas Não sei se é impressão minha Tá meio que travante Olha ele querendo aprender como faz tal coisa E não fez o tutorial Não, eu tô fazendo agora Tá maluco? Nunca mais eu pulo o tutorial na minha vida, mano Nunca mais The final frontier Também não curto fortividade, não? É, Barão Também não Ô, Barão Tô pensando aqui, cara Num jogo que a gente pudesse jogar, cara Todo mundo junto, velho Porra, eu tava afim de jogar um CSzinho, cara Sei lá, mano Dá uma ideia aí, ô, Barão Cara, sério De verdade, Barão Tô felizão que tu tá aí de novo, cara Com a gente É esses monstros aqui que tem que matar? Mate um passo largo Passo largo é esse aqui? Tem dano por queda? Mata aí Caralho, o bicho é rapidão, velho Por isso que é passo... O que aconteceu? O que é isso? Calma, porra Nossa, o bicho explode Olha do meu lado Tá, morreu 5... Aperte o quê? Ah, scanner, scanner Pronto para escanear Scaniei Ah, dá pra... Entendi Ah, tá Entendi Pra procurar minerais, velho Aqui, ó Aqui, ó Tem mineral ali, ó Tem minério, quer dizer Ué Sumiu? Ah, será que é aqui na... Aqui, ó Vou usar a picareta aqui Picaretei Ah, moleque Aí, ó F, pego o loot Hum, maneiro, hein, cara Só que não tá luchando mais Não tá vindo mais, né Tá, é só isso? Dirija seu ponto de evacuação Tá bom Então vou pegar a arma aqui Porra, maneiro, velho Tô curtindo a ambientação do negócio Bom dia, chat Bom dia, André Qual é esse game? Eu voltei pra ficar, lindo Tamo junto sempre Tamo junto, barão Tamo junto, cara Obrigado, cara É... Ô, garoto cowboy Cara, eu tava fazendo just chatting Até agora, mano Eu não tava muito afim de jogar nada Não tava muito afim de... Sei lá Eu tava mais afim de ficar trocando ideia, sabe Com vocês Mano, eu fiquei só na conversa até agora Aí agora eu comecei a jogar Tô no... Tô no... No... Como é que diz? No tutorial aqui, cara Da parada Eu comecei exatamente agora, mano Esse jogo aqui Ele é tipo um Tarkov Só que tipo um Hunt Showdown Tá ligado? Tu vem aqui no mapa Num planeta Sei lá E tu... Tu caça, né Os monstros e tal Faz um lootzinho E vai procurar seu ponto de extração Tá ligado? Agora são duas hidratações A parada é bem à la Tarkov, viu? Tu monta seu loadout Então, top, top É, eu vi que ele é bem complexo, mano Ele é bem, tipo assim Pra quem é iniciante Porra, tá fudido Vai ficar perdidão Né? Tarkov Showdown do futuro É isso, pô É isso Tá Só subir aqui, né Tem uma porra do bicho ali Tá É pra entrar aqui? Ah, não Ele... Ai Filha da puta Morreu, morreu, morreu E tu gasta as balas? Como é que é esse negócio? As balas, elas são eternas, né Por favor Não é não Caralho Ah, mas tem 600 e porrada Tá ótimo Tá, já tem um robô Ah, cara Eu vou atacar todos eles Eu tô... Eu tô percebendo uma leve coisinha Pera aí, rapaziada Tá com um certo... Um certo delay Um certo lag Sacou? Tá com alguma coisa errada Janela em tela cheia Tá certo Opções de qualidade de vídeo Desligados Eu mesmo vou colocar Antes de serrilhamento Cara Não sei, hein Habilitar renderização Habilitar... Ativar desfoque desmovimento Não sei Não sei se é o desfoque que tá zoando Vsync Não sei também Peraí que o jogo não é tão pesado Que bicho é esse? André, ontem a minha live decidi fazer um outro churrasco no zomboid E tinha mais tanto zumbi Que meu jogo ficou a 5 fps Caralho Caralho Entendi Acho que veio alguma coisa desse jogo aí Vai ter outros players e tal, né? Vai, vai Cara, eu vou botar tudo na alta só aqui pra ver Vamos ver se vai melhorar Nossa Tá muito mais liso agora Tá perfeito, mano E não mudou tanto a qualidade gráfica não Continua sendo bonito Deve ser algum probleminha de renderização Sei lá Ou meu PC mesmo que já tá começando a... Vai ficar defasado Tá, mas eu tô aqui, e aí? Ah, chame a nave de evacuação Beleza, Y Chamou Chamou? Ué, não chamou Aguarde a nave, tá bom Então eu tenho que... Ó, a parada então de extração Eu tenho que achar um ponto Que eu possa chamar a nave, né? Tipo um heliponto Apertar o Y nela e esperar ela chegar Tá Enquanto isso eu vou pegar esse aqui, ó Vou dar uma interagida aqui Caraca, moleque Olha quanta coisa Como é que eu levo isso aqui? Ah, tá Esse aqui é o que tá comigo, né? Esse aqui é bolso Tá, vou lutear aqui Nossa, uma pistola, mano Porra, eu tô feliz É só disso que eu preciso de armas Beleza Isso aqui Cabos eletrônicos Nossa, tô cheio já Caraca Aí, a nave chegou Show de bola É, mano Tem stash também É tipo um Tarkov mesmo, cara Tem capacete Tem armadura Mochila Aí, armas Não é tão complexo, né? Mas tem umas paradinhas também Maneiro, mano Maneiro Porra Curti Cadê? O que que tem que fazer aqui? Vai até a nave de recuperação Ué Mas o que que eu tenho que fazer aqui? Tem que apertar F em algum lugar? Ih, moleque Ah, tá Evacuação sucedida Ah, moleque Tu que tá roubando os cabos da Supervia, né? Fala palpite Tranquilo Olha lá Tem stash também O bolso Seguro deve ser o seu alfa Isso Deve ser Deixa a tela cheia Que tira o input lag Se quiser te manda o clipe Depois manda aí pra gente ver Beleza Beleza Cara Uma coisa que Porra Ajuda pra caramba, velho É o jogo tá em português Porra, ajuda demais, velho F Beleza Ué Tá É só falar com ele? Vá até qualquer facção E aceite um contrato Hum, beleza Eu tenho que escolher minha facção, né? Aí eu vou ser ou o caçador Ou o ruxador Ou o cara que fica na moita Esse aqui tem cara de ser caçador Contratos do co... Pô, mas eu não sei qual é qual Putz, eu não li, né? Também, né? Demorou pra chegar o e-mail desse jogo? Não, foi na hora Não precisa receber e-mail, não Já tá liberado pra tu Na hora que tu requisita, já tá liberado Primeiro vai no QG Tá, eu acho que eu vou ter que falar com os caras primeiro, né, mano? De qualquer forma, eu vou lá ver Que é melhor Vou lá ver como é que é o... O esquema, velho Ó, ICA Isso aqui tem cara de ser a galera que dá tiro, hein? Porra, tô com medo de eu escolher um negócio errado, velho Porra, e agora? Osiris Tô com medo de eu escolher um negócio errado, velho Deixa eu ver aqui Ah, tá Eu não preciso escolher ainda a parada, né? Diretor executivo Executivo E pesquisador Chefe Osiris Centro de vigilância Uma entrega simples Fácil Desembarque uma fortuna Pá, pá, pá Será que eu tenho que fazer todas? Ou eu tenho que escolher uma? Vai jogar com alguém esse ou solo, André? Não, eu vou começar jogando solo pra meio que aprender aqui e tal Mas eu jogaria com alguém sim, de boa Demorou pra chegar no militar Esse jogo tem no Game Pass Não, o garoto cowboy Ele tem na Steam, mas tá de graça Mano, pra mim não apareceu nada Sério? Caralho, que merda, mano Não vai carregar ele aí, não? Não, se o Zerrucão quiser jogar um dia desse, a gente joga Mas deixa eu só aprender aqui como é que é o negócio Para provar o seu valor, desembarque em fortuna Procure um passo largo e mate-o em nome aqui, ó Eu acho que isso aqui é de caçador Eu acho que isso aqui é de caça, velho Pra quem for da caça O outro lá é de pesquisa Então deve ser a galera stealth Não vi muita graça nesse jogo, não? Mas se um dia quiser jogar pelo meme, só dá ali Ah, tranquilo, pô Eu achei maneiro, cara Dá pra pular? Ih, dá pra pular, ó Mano, eu acho que esse aqui que é o da porradaria Ó, tem uns caras fortes ali, mano Esse aqui que é o da força, quer ver? Desembarque em fortuna e utilize a picareta para extrair Não, mano Caralho, e agora? Diretor de operações Porra, eu acho que esse aqui que é o da porrada, hein Bora nesse aqui, vai Aceita aí Show Equipe um scanner de minerais com a roda de ferramentas para encontrar veios de níquel mais facilmente Pô, tá bonitinho até agora Por que tá flopado esse jogo? Não sei Não sei se tá flopado Enfim É porque ele não lançou ainda, né Ele tá meio que em Em playtest O jogo é show Muito inspirado em Escape from Tarkov, mas bem simples Sim, sim Bandraus É isso Bem-vindo a estação prospecto, fortuna, papapá, coletar Ah, eu posso escolher qualquer arma? Tá Eu vou pegar esse aqui que parece uma AK, mano Coletar Vamos ver o inventário Ah, então eu coletei isso aqui tudo E aí eu tenho algumas armas que eu posso levar na raid, né Entendi, mano Eu vou com essa aqui que é tipo AK Sem balas Tá Munição Tá, não tem pente não? Como é que é o negócio? Isso aqui é fuzil tático comum Balinha reta Que é tipo essa aqui Ué Sem bolsa? Tô sem mochila, porra Aqui, vou com essa mochila aqui Pronto Tá, mas não tem Como é que é o Materiais Ah, tá A munição fica direta, né Vou levar mais aqui Cara, tem muito pouca Tem muito pouca O jogo flopou há um tempo atrás Porque era outro jogo completamente Eles refizeram nessa pegada de Tarkov E agora tá em beta fechado Entendi Aí é tudo seu? É, isso aqui Isso aqui na esquerda é o que eu tenho nos meus testes, né E isso aqui na direita é o que eu vou levar pra raid Só que tem um porém, mano Eu não tô entendendo como é que ele equipa aqui A bala Eu não tenho que puxar pra cá não, né Eu acho que ele já fica direto, né Só de deixar na mochila já fica, né Beleza, vou com esse colete aqui Tem um capacete aí pra nós? O que é isso aqui? Minerar, scanner Vou botar um scannerzinho Isso é capacete? Não Porra, não tem capacete? Caralho, moleque Não tem capacete no bagulho Beleza Tá Coloque consumível na sua mochila Já foi, já foi Tá bom Tá bom Tô com medo de 25 balas ser pouco, mano Vou levar a porra toda Foda-se Foda-se Bora Coloque um consumível em sua mochila Porra, mas já tá Não tá, não? O que é consumível, então? É bomba Pronto Coloque um escudo no espaço do escudo Porra, de novo Eu já botei, tá vendo? Eu fui muito rápido Fui muito rápido no gatilho Beleza Beleza Ele se chamava The Cycle apenas Mas não era muito tão legal Aí refizeram agora Se chama The Cycle Frontier Ficou bem melhor na minha opinião Pô, maneiro, cara Não sabia disso, não Você ganha tudo isso Esse é o pacote de início do Wipe no Tarkov Joguinho massa Maneiro, maneiro Tá aí um joguinho legal, cara Pra jogar mais vezes aí, hein Leva cura Ah, mano, boa Pô, mas eu não O que é cura aqui? Não tem cura Ah, essa aqui, né? Estimulante Beleza Acesse o terminal e vá para a Fortuna Beleza Show de bola 250 munições são suficientes No mapa você acha mais Show de bola Show de bola Cadê desembarcar? E, F, G H Desembarcar Ah, tá, peraí É F Aí aqui eu confirmo meus itens, né? Aqui eu confirmo tudo Seguro do item Desligado Não vou deixar assegurado agora Não vou morrer Enfim Corrida do níquel Opa Areias claras Mudar de mapa Calma aí O cara fala pra ir pra onde Conclua o contrato Você precisa Do scanner de minerais Verifique seu mapa E as informações de contrato Para detalhes Beleza Como é que eu Como é que eu vejo o meu contrato É Q J Sempre é J Não L Caralho Esk Porra Tab Aqui Inventário Personagem Passa de Fortuna EVA Feedback Desembarcar em Fortuna Pô, mas eu... Ah, aqui, ó Da roda de ferramentas De velho níquel Mais facilmente Obtenha níquel Mas ele não fala onde, né? Então pode ser pra qualquer lugar Vambora É esse mapa aqui Deixa eu só ver os outros que tem Tá Deve ser esse mesmo F Desembarcar Bora Tarkov with lasers É isso, mano É isso Tarkov no espaço Tipo isso Ih, moleque Tem que... Tá Cadê meu mouse? Aqui, permiti Caraca Ah, foi É G pra ver os contratos Se precisar acessar o menu Pô, valeu, mano Caraca, tá ajudando pra caramba Em Bandraus Tamo junto, velho Tu é Tu é Aqueles caras viciadão Tu é viciadão? Tu é viciadão? Caraca, como é que pode, né, cara? A minha live, ela é muito Muito aleatória, né? É que nem ontem, né, cara? Lembra de ontem, cara? Cara, ontem a gente riu A gente chorou A gente viu O homem indo pro espaço A gente jogou jogos novos Aconteceu de tudo Hoje também Hoje tamo aqui Porra, ficamos metade Pô, 80% da live Só no just sharing Conversando, trocando ideia Falando sobre um monte de coisa E agora tamo jogando Um jogo novão aqui Conhecendo a parada Uma doideira, né, mano? Bom, deixa eu usar o scanner aqui Pra ver onde é que tem As pedrinhas preciosas Eita, tá... Não tem nenhum... Ah, tem uma lá, ó Tem uma lá, ó Vamo lá Nossa, que cheiro de... De bife, velho Vamo pra caralho Tá, vou logo lá Estamina tá acabando já Equipe um scanner de minerais Com uma roda de ferramentas Para encontrar veios de níquel Mais facilmente Quando eu escaneio Ele sempre escaneia níquel? Ou ele escaneia tudo? Ô, louco Quero Tarkov com laser e Jedi's Dá pra montar arma? Não necessariamente Eu acho que não, mano Dá pra você escolher algumas armas E ir colocando alguns apetrechos nela, né? Tem a opção aqui Que eu vi de colocar Umas paradas nela aqui, ó Quer ver? Ó, mira, pente É... Coronha Parte da frente A parte de segurar Lanterna e tal Mas eu não sei Como é que é ainda essa parada, mano Tô começando agora, velho Show, já serve? É isso Tô viciado nesse game aí Eu comecei a jogar Tem umas duas semanas Tenho gostado pra caramba Pô, maneiro, cara Tu conhece o Ralisco? Já viu a live dele, mano? Ele joga isso aqui também Começou a jogar agora também Eu conheci pela live dele Moleque, gente boníssima, velho Já conheço o Ralisco aí Porra, desde quando... Porra, um ano atrás Praticamente Moleque, muito gente boa Dá mó força aqui na live também Faz uns ganks Pô, recomendo pra caramba Tu também deixar a live dele lá aberta, velho Pra dar uma força lá pro moleque Por isso que gosto de colar aqui Sempre me surpreendo Pois é, né, velho? O trailer do Hazard Zone e do BF Estreando agora, hein? Caô! Eu vou ver antes de fechar a live, então Ô, Lipão Gostei pra caramba desse jogo, Lipão Tô curtindo a pegada dele, mano Galera, qual é a dessa parada aqui Dessas pegadas aqui, hein? Ó, tem pegada pra caramba aqui, velho Eu vou só fazer minha missão, velho Tá maluco Sabe o que que me lembrou esse negócio de você Farmar nas pedras, nas rochas? Me lembrou muito o Deep Rock Galactic Tá ligado? Porra, a gente jogou um dia aí, cara Foi muito engraçado Há muito tempo atrás Tem vídeo lá no canal do YouTube, mano Aí, muito bom esse joguinho É... Bandraujo, obrigado, cara, pelo follow Seja muito bem-vindo, mano Cara, aqui a gente tá sempre jogando Alguma coisa diferente, tá ligado, mano? Sempre trazendo um bom humor aí Uma trocação de ideia maneira Sempre um respeitando o outro Mas, é muito difícil eu focar num jogo só, cara Pra me prender, pra eu viciar mesmo, cara É muito difícil Então, eu sempre tô variando os jogos Espero que você se sinta à vontade também Pra colar aí Nos outros dias, jogando outras coisas também Demorou? Tamo junto, mano Obrigadão pelo follow Deixa eu ver Tô perto aqui de vários lugares, ó Tá bem perto aqui, ó Vamos ver qual é desse negócio E é bem legal, hein Curti também É uma galinha gigante É, pô Galinha gigante Vai, é um dinossauro Terrex do mal Que vai ser Nossa, eu caí O bagulho tá lá em cima Como é que eu dou a volta aqui, cara? Nossa, tem vários ali, velho Moleque, tem uma névoa aqui Que deixa tudo mais, né? Mais tenso, né, mano? Chuvinha maneira caindo também Pô, esse jogo é meio futurista Não tem um bagulho de dar um pulão, não, mano Podia ter um pulão, super pulo, mano Ia ser top, mano Não conheço Vou ir na live dele depois Tenho que trabalhar agora Vou deixar o follow aqui Parabéns pelo trabalho Valeu, Bandraus Tamo junto, mano Ó, ó Caraca Caraca, velho Vai, porra Tem mais Fudeu Morri Morri Não, não posso morrer aqui não, velho Tô com todas as minhas balas aqui Se eu perder minhas balas todas, fudeu Como é que eu curo? Como é que eu curo? Como é que eu curo? Rapaziada Alô, Bandraus Não vai embora não, Bandraus Fica aqui rapidão Como é que eu curo aqui, Bandraus? Me ajuda aqui, velho Caralho, Tufo Ai Aqui já tem chance de eu encontrar play, mano Pega, pega, pega Porra que eu vou pular aqui? Pinga da puta Caralho, tem que subir aqui, cara Ah, ele não agarra, não agarra Caralho, fudeu, velho Puta que parinha Como é que eu vou subir essa merda? Mano, não dá pra subir esse lugar, mano Simplesmente Vou abrir meu inventário e usar assim, ó Se eu colocar no bolso Ele fica no 1 Como é que é esse negócio? Que É 1 2 UV é a faquinha Caralho, como é que eu faço pra me curar? Estimulante, 15 pontos Pá, pá, pá Beleza, mano Como é que eu uso essa porra? Split Shift Clica Caraca, eu não tô entendendo nada Ah, aqui Como é que eu fiz? Split Não, não sei Tá um pouco escuro ou é só pra mim? Pode ser que esteja muito escuro H? Deixa eu ver Não, não é o H É, geralmente é H de health, né? É, faz sentido, pô Mas não era o H, não Cara, eu tô quase morrendo, cara Ah, tá aqui embaixo, ó Ah, é aqui, mano Porra, eu achei que era em cima, velho É aqui, ó Pô, GG, mano Peguei Conseguimos? É níquel? Caraca, onde é que vai ter níquel nessa porra? Mano, não é na rocha que você tem que minerar? É, mas eu tava achando que a rocha era mais em cima Eu viajei Vamos lá, picareta De novo É aqui, né? Porra, essa aqui não é níquel não, mano Ah, é sim Pô, show de bola Missão completa, velho Tá, agora a gente tem que ir pra extração Obtenha níquel Beleza Aí tá marcando dois negócios ali Contratos, um de três Nossa, eu tenho que fazer os três Não é só um Puts, grila Me lembra No Man's Sky Pô, verdade Tem uma leve lembrança de No Man's Sky Mas não tem nada a ver a gameplay É só mais o gráfico mesmo, né? O ambiente e tal Cara, olha que maneiro Ah, e agora? Pra onde que eu vou? Vou no mais perto Sessenta Sessenta Ai, meu Deus Tenta curar aí de novo Senão GG Verdade Eu tô ouvindo já uns monstros aqui, mano Porra, tem que curar, mané Oferece um reforço imediato de quinze pontos Cara, eu quero saber muito Bolsos Tá cheio Double click pra equipar Não vai Caralho, velho Shift Ele não tá curando, velho Eu não sei como é que faz pra curar Tá cheio a mochila, tá cheio tudo Ah, o que já pega logo isso aqui, né? Tá Cara Sei não, rapaziada Eu acho que vai dar merda Bandraus, volta, pelo amor de Deus Precisava de você, Bandraus Então nos abandone Botão direito Tem um I no bolso Botão direito Calma aí, calma aí Não Ó Não vai Fala, mano, nobibrau Ver qual é a tecla de cura Não tem Deixa eu ver aqui nos botões, então, né? Configuração Controles Não tem Associação de tecla Agachar Inventário Recarregar Arma 1 Arma 2 Corpo a corpo Interagir Mapa Bate-papo Alteração pra falar É, aperte pra falar Roda de comunicação Emote Grafite Massacrar Ocultar Menu Tem gente aqui Menuz Ferramenta Consumíveis É Ferramenta Ping Caralho É Calma aí, já sei Ele tá Por quê? Cara, futeu, velho Futeu, velho Futeu, velho Como é que eu Aqui Ah não, isso aqui é pra dropar Isso aqui é pra dropar Vou fazer isso não Na direita superior tem um I do bolso Deve ser informação Na direita superior Aonde? Na direita superior tem um I Ah, aqui Os itens colocados em seus bolsos seguros Não são perdidos se você Tá, tá, beleza Usa esse espaço pra colocar itens valiosos Beleza, beleza, beleza É o É o Alpha container O Gamma É, ele só explicou isso, né Na verdade Mais nada Eu vou Níquel Níquel Tá Não sei o que que eu faço Bolso tá cheio Te esgrila Cara, não sei usar cura Que aflição, né, velho Mas o jogo continua no caso, né Ah, mas pô Não queria morrer, né Eu acho que isso não é cura É, pô Estimulante fraco Oferece um reforço imediato De 15 pontos de vida É isso Double click Para equipar item Aí eu clico duas vezes E não acontece Clico no botão direito E não acontece Vou usar o clitólico do mouse aqui É, pra marcar Pra marcar Caraca, velho Eu não sei, velho Acabou Não morre, André Joga fora suas granadas Porra, mas aí vai ser um desespero Cara, eu vou tentar passar aqui sem morrer Eu vou safe, mano Eu não queria jogar safe, não Mas eu vou ter que fazer Meu Deus do céu, rapaziada E agora? Meu Deus do céu Ai, Jesus Tomara que não tenha ninguém aqui, mano Nem play, nem monstro Vambora Será que dá pra pular aqui? Ah, dá pra pular, tranquilo Pulei Cara, eu quero muito chamar a nave E meter o pé Só isso Tem monstro aqui Meu Deus do céu Eu tô ouvindo barulho aqui, mano Jesus amado Alguém me ajuda Ai, que aflição Meu Deus O coração tá palpitando Eu acho que aqui dá pra chamar a máquina, hein Vou chamar a máquina Vem Y Chamei Chamei Dá pra chamar? Chamei, hein Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Parte 2 Como é que eu vejo a... Obtenha a níquel, beleza Mas que que é isso aqui? Vou dar uma porrada aqui Porra, eu quero resolver tudo na porrada, né, velho Não dá pra fazer nada aqui, mano Aqui, 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 ó A cura Injetei, injetei Cara, eu não sei como é que eu fiz isso Aonde que tava a cura? Não entendi nada Como é que eu puxei ela daqui? Sabe? Eu não entendi nada Cara, eu apertei o quê? Ela veio, cara Era pra ela tá aqui, não era, não? Ah, mudou lá, ó Mudou o E Agora se eu apertar E Ele pega a cura Não sei como é que eu fiz isso, né Mas Enfim, vamos voltar Vamos sair daqui Vamos entregar essa missão logo Pelo amor de Deus Aí tem que esperar um tempo, né Tem que carregar um negocinho ali em cima Depois que encher a barrinha Ela fecha GG Primeira missão entregue, rapá Vem comigo Vem comigo Rei da sobrevivência, porra Caralho, arrasta pra cima aí, hein Arrasta Porra, missão entregue com sucesso Porra, muita experiência Ganhei um ticket Cartãozinho da Lebs Porra, essa curinha de nada aí também É, né Porra, ruim zona Não gostei Não ia me ajudar em nada Beleza, vamos entregar Pô, mano Tô gostando do joguinho, hein, mano Tô curtindo a parada, hein Da hora, hein Boa Ó A música tocando Vamos lá, F Coletar Boa Subi de nível Show de bola Tô no nível 2 Tá, o cara tá me chamando Posso aceitar mais uma missão dele, né Eu acho que quanto mais eu aceito as missões desses caras Mais eu vou upando neles Mesma coisa com o Tarkov, né Mais eu vou upando neles E mais eu vou tendo recompensas deles Deixa eu ver se eu consigo pegar a missão dos outros, cara Só pra testar aqui Eu sei que eu tenho que ir no bar Mas deixa eu pegar a missão dos outros ali Ver se tem como, né Porque aí eu pego todas as missões possíveis E vou pro mapa Tá ligado? Todo mundo sobrevive na primeira rodada Mal sabia ele que tu quase morreu É verdade F Ah, dá pra aceitar todas, velho Eu vou aceitar a porra toda Eles são os mercadores da parada, então Você tem três hidratações Vai tomar quando? Cara, eu preciso muito mijar primeiro Depois de eu mijar a gente pensa Aqui, ó F Aceitei Show Agora vou voltar nele E vou pegar aquela outra missão lá Só bora Da hora, né, Gabigol? Pô, o melhor de tudo é que ele tá de graça, pô Aí é felicidade total Porra, um jogo desse de graça Esse aqui era pra ser uns 200 reais, cara Vai por mim Vai por mim Isso aqui era 200 conto fácil Fácil, fácil, fácil E tá de graça, pô Pega lá na Steam Ô, Peter Pan, tu conseguiu? Aceitar Dá ali E esse cara aqui Eu, hein Sim, dá pra aproveitar, pô Dá, pô Pra caralho Agora são quatro, pô A galera tá comprando hidratação aí A moda caralho Meu Deus do céu Preciso mijar, velho Ó Escrita da ICA Concedido pela ICA Necessário para fazer aprimoramento Do gerador de recipiente Do suprimento na bancada de trabalho Do seu alojamento Tá Beleza Vá para a estação de produção pública Vamos lá ver Conhecer Ainda não Fui excluído Caralho, que merda, mano Que merda Vê se ele não tá na tua biblioteca, mano Armas, consul... Ah, é pra eu fazer arma aqui? Ou é pra eu comprar? É pra eu fazer, velho Então se eu levar coração de Veltecita Chapas compostas Amortecedor do não sei o que Núcleo de meteoro Ou então com Um milhão e porrada, né Também junto Aí eu faço essa arma Entendi Entendi Maneiro, maneiro Maneiro É tipo uma bancada de Fabricação de armas Top Será que dá pra fazer balas também? Deixa eu voltar ali pra ver Vou voltar ali pra ver Caraca, eu tô com 34 mil Ah, dá pra fazer consumíveis, ó Dá pra fazer item de cura também Tudo com o loot que tu tem, ó Suprimentos médicos Classificador biológico Cogumelo, chapéu de luz brilhante Aí dá pra fazer uns itens de cura Pô, legal, velho Armadura Pô, maneiro, hein Maneiro Utilidade Dá pra fazer mochila Dá pra fazer uma mochila agora, já Mochila Uma mochila média Uma mochila grande Uma mochila extra grande Quero fazer a extra grande Porra, demora pra caralho Vai ser difícil Pô, show de bola, mano Gostei Tá, vamos voltar então no bar Mano, o vídeo dos zumbis do COD Vanguard tá foda demais Vou fazer uma live agora A tarde desse jogo aí Acabou de chegar o e-mail Boa, velho Vale a pena, mano Jogo maneiro, mano Mano, que ó De nada meu The Witcher Começou a travar E ficar todo bugado Ih, velho Chorou Vá ao seu alojamento De prospector É tipo o meu quarto Pra eu dormir E recuperar a vida Quer ver? Com certeza é isso Ó Vamos ver Aprimoramentos do alojamento Hummm Geradores Ver aprimoramentos Inventário E bancada de trabalho Maneiro Selecione geração de Tá Ah, eu seleciono isso aqui O que é isso aqui? Aprimoramento de recipientes De suprimentos Melhora suas recompensas De caixas diárias Maneiro Vou construir Nossa, demora um minuto Tá Isso aqui é o que? Aumentar a taxa do gerador De K-Marks Que é o dinheirinho Do jogo, né? Tá, mas aí dá Porra, vai ser difícil Fazer isso Tem que ter um monte De item, porra Construa o primeiro Aprimoramento Do recipiente de suprimentos Beleza, já foi Estou abandonado Tô pagando É o que dá É o que dá Ter amigos Como o Zeohook Já viu Que a cura Tem que levar Umas 500, né? É Tá ligado, né? A parada é difícil, velho Eu queria ver a trocação Com os inimigos, mano Com o Cleia, tá ligado? Eu queria ver isso aí Mas já não construiu não, cara? Ah, 10 segundos ainda Show de bola Um, dois, três E foi É, dei uma passada no meu canal Vejo vídeo de terça-feira Do corte que saiu na quarta Dá-lhe, porra Vamos ver lá, então E aí Tudo pronto agora Fale com as facções Se precisar de trabalho E não se esqueça de aprimorar Seu alojamento Quando puder Sua vida por aqui Vai ficar mais fácil Beleza Beleza Ah, o que que é aquilo ali? Acesse o gerador Caralho Quando tu constrói a parada Ela meio que existe, né? Aqui Tipo, tu pode tocar nela Eu vou lá no gerador Só não sei como é que eu subo lá Mas vamos lá Caralho, mano O que eu faço pra chegar nesse lugar? Alô? Pra pular aqui não? Não dá não Porra, maluco O que que eu vou fazer pra subir ali? Alguém me ajuda Como é que eu vou subir nesse negócio, cara? Caraca, eu tô perto de daço Vou dar uma volta aqui, mano Pô, se pá Será que não é pra eu ir agora, mano? Nossa, eu preciso muito mijar, galera Puta que pariu, velho Caralho Mas eu não queria mijar agora Eu queria fazer um negócio Mano, não sei Sabia Tinha arquivo bugado Aí, ó Viu? Tu verificar a integridade É sempre a melhor A melhor opção, né, cara? Nossa, velho Eu não sei como é que eu subo lá, cara Será que eu tenho Acesse o gerador no seu alojamento Entendi Eu acho que eu tenho que ir pro alojamento E de lá acessar ele remotamente, cara Deixa eu ver Ó, alojamento Ah, aqui, ó Falei, velho Entendido Recipiente de suprimentos Escolha, tá Porra, maneiro, hein Show de bola Aí, diariamente tem isso aqui É, diariamente tem isso aqui Maneiro, maneiro Voltar à estação Vamos lá Enfim, né Vou desembarcar ali E vou fazer as missões, cara Mate um passo largo É, entregue chapas compostas Chapas compostas É tranquilo de entregar Deixa eu ver aqui minha mochila Tá cheia de merda aqui Calma aí Como é que eu faço É no bar que eu vou Caralho Meus itens Ah, tá Então, vou passar pra cá Ó, pros meus testes Pronto Vou colocar mais cura aqui Beleza É... Isolante Não sei o que Pá, pá, pá Beleza, beleza Granada É, tô bem, eu acho Tô bem, eu acho Tá bom Dá pra ir assim Dá pra ir assim Fala G1Z1 Tranquilidade? Suave, mano Graças a Deus, mano É... É free o hazard É, então Eu tinha visto isso aí A galera falando que ia ser free Foi confirmado que vai ser o modo free Agora se vai ser esse Ah, calma aí Foi confirmado que vai ter o modo free Agora se vai ser esse Entendi, entendi Ai, maneiro de lançar o modo free Que é tipo assim Ai, maneiro de lançar o modo free Que é tipo assim 1x1 Num lugarzinho minúsculo Tá ligado? Vambora, vamos desembarcar Beleza também? Show de bola, velho Seja muito bem-vindo, mano Tu curte esse jogo, velho? Já tá jogando ele? Tá curtindo? Porra, qual é a parada? Fala comigo Por que aqui na live do Nubiseira, meu velho? Estamos sempre jogando uma coisa diferente Sempre trocando uma ideia Sempre rindo pra caramba Sempre zoando Sempre na tranquilidade No respeito E é isso Pode ser que amanhã eu não esteja jogando esse jogo Pode ser que amanhã eu não esteja jogando esse jogo Mas pode ser que eu esteja também Nunca se sabe Pô, agora tá de manhã e tá sem névoa, hein, cara Ó Caraca, bonito, hein Nossa, o jogo é muito bonito, cara Caraca Deixa eu ver as missões aqui Obtenha metais temperados Beleza Já que eu tenho que ter metal Metal, né? Deixa eu usar o scanner aqui pra ver um negócio Ali reto tem um Vamos lá Salve, mano Vim porque vi que tinha um anão japonês no jogo Como assim? Fala comigo, Katsu Tranquilo? Sim, curto, não jogo Entendi, entendi Cara, um jogo maneiro, cara Eu tô jogando a primeira vez aqui agora Tá ligado? Comecei a mais ou menos uma horinha atrás a jogar Por aí Não, meia hora atrás a jogar Tô achando legal Caraca Caraca, o bicho não morre, não Moleque, eu vou matar porque eu acho que esse aqui vai dar um loot maneiro, hein Morreu? Morreu Deixa eu ver o loot que dá esse aqui Não dá loot? Ah, tá Picape Olhos de que... Crepitando Porra, só isso? Não posso crer nisso É, são dois olhos, né? Geralmente Beleza De boa, mano E tu? Tranquilo, mano Rinatinho informa que a EA passa Passa, mano Ele afirma que o hazard é free Aí, show Espero que seja free mesmo Pra mim, tanto faz que Já vou comprar o jogo É, eu também vou comprar, cara Não tô aguentando Não tô me aguentando, velho Vou ter que investir nesse BF aí Não tem como Pô, vou sair aqui pro almoço Mas você salva os vídeos da live, Andrezão Se salvar, quero ver essa... Essa... Quero ver o dessa De certeza Demorou Eu salvo sim, cara Todas as minhas vozes ficam salvas aqui na Twitch Depois eu acho que de dois meses que ele apaga automaticamente, tá ligado? Mas dá pra tu rever sim Mas fica tranquilo, mano Eu vou postar também no YouTube, mano Não hoje, né? Mas futuramente aí eu vou postar no YouTube aí As primeiras impressões Gameplay e tal Eu tô com essa meta de postar todo dia um vídeo no YouTube Ó, uma pistola, mano Metais Cara, tá muito escuro aqui Não tem lanterna, não? Sucata Sucata É... Aí fica tranquilo, cara No YouTube eu tô postando direto as gamesplays aí Gamesplays Gamesplays Toda sexta-feira tem aquele vídeo especial, né? Mais bem editado Mais, porra, engraçadão Mas nos outros dias tem vídeos É... De gameplays aqui, tá ligado? Sem corte Sem muita edição Pra quem não viu ver Tá ligado? Cara, tem dois bichos aqui Eu não vou parar pra... Pra fazer nada Eu vou vir logo aqui, ó Vou dar uma picaretada aqui pra ver qual é Ó Vamo lá Níquel É isso que eu preciso? Hum... Não, preciso de chapa Não, não é níquel, velho Porra, passo largo é qual bicho mesmo? Qual que é o monstro? É esse aqui? Não tem como eu ver tipo uma Pokédex, não? Qual que é o passo largo? Eu lembro que o passo largo Foi o primeiro bicho que eu matei no começo, né? Ele era... Caraca Ele tinha umas explosões na bunda Se tu atirasse na bunda dele ele explodia Então não é esse aqui, não Deixa eu dar uma volta Vamo ver, vamo ver Ó, barulho aqui, hein, velho Pelo amor de Deus, cara Eu não quero morrer, velho Eu não quero falecer Ai, puta que pariu Cara, vai acabar minhas balas, mano Eu trouxe pouca bala Cara, eu vou na faca Ah, tá morto já É... Porra, tô cheio Tô cheio, não dá pra levar, mano Cara, eu vou dar uma aumentada no gama desse jogo Tô achando os lugares escuros, escuros demais Saca? Pronto É, mesmo assim ainda não tá lá aquela coisa, né? Mas... O que é isso aqui? Casca de árvore azul Nossa, mano Ferrou pra caramba, velho Como é que eu vou achar metais, cara? Eu tenho que procurar, tipo... Se vira, né? É, se vira Tamo junto Tô aqui pra ajudar Porra, tamo junto pra caralho Ah, aquilo ali era um passo largo Matei, porra Ah, show de bola Nossa, achei que era outro bicho Chapas compostas e metais temperados, né? Tá, só falta isso então agora Demorou Onde que eu vou achar esse negócio, velho? Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Oh my God Oh my God Cara, metade, né? Deve ter aqui na caverna, né? Metais? Ou não? Eita canseira Eita canseira Moleque, tem bicho aqui Ó Tem monstro aqui Meu senhor Acho que eles tão em cima Ai, caraca Aqui Era porra de um passo largo, velho Mais um Caraca, eu não acredito Puta Vê Faca ele Faca ele Isso Porra Nervoso, velho Meu Deus do céu Pô, tá aí um jogo que eu queria jogar O Deat Esse Cana Bridge of Spirits Queria muito jogar ele Mais monstro aqui Né? Beleza Cara, e agora? Onde é que eu luteio, cara? Tem como ver um mapa nesse jogo, não? Deixa eu ver M Ah, aqui tem um mapa Caraca, é gigantesco, velho Bom O que que eu posso fazer, né? Posso marcar o mapa? Não posso Tá Eu vou para Eu vou seguir essa rua aqui Que tem uma casa ali Eu acho que é aqui, ó Deixa eu ver se é isso aqui É isso aqui Show de bola Vou matar o monstro que tá aqui na frente Eu achava que isso aqui que eu não passo largo Que isso, velho É o dragão É o dragão de comodo Ai, eu morri Moleque, o bicho deu dois coisas Eu morri, velho Meu amigo Caralho, eu perdi muito item, velho Caralho, velho Retornaram à estação Meu Deus do céu Que nem falei Um dos melhores joguinhos que joguei nesse ano Pô, maneiro, mano Queria jogar ele É, esse aí também parece ser top, Odeati Horizon Zero Dawn Pode crer, mano Caraca, eu tô sem item nenhum, né? Caraca, velho Vamos lá Nossa, isso aqui vai dar uma merda Que eu já tô até vendo Eu vou de 12 agora, quer ver? Eu vou de 12 Botar bala tudo aqui no bolso Descript, papapá Precisa de mais coisa? Levar um scanner, né? Aqui separa um pouco melhor Eu vou levar aqui cura, ó Cura Materiagem não precisa levar Pronto, tá bom Isso aqui já tá ótimo Tô com as missões ainda? Tô Ih, a missão do passo largo, hein? Cadê? Quem que era o cara que tinha que entregar? Uma caça simples Será que era nesse? Cancelar, não Ah, o barão aí Dá-lhe, barão Cadê? Como é que eu faço? Ó Olha só, barão Aceitei Ah, moleque, barão E Ramaflin também aí, ó Na felicidade Dá-lhe Dois amigos jogando Curti Ô, mano Por que eu não tenho você na Steam? Pois é, né? Eu acho que a gente jogou o... O CS uma vez Não jogamos? Ou eu tô maluco? Ó, acho que a gente já jogou o Nestein junto já, cara Não sei também O que é isso aqui? Isso aqui é do Osiris? Armaria para o Osiris? Ah, é pra comprar? Caraca, o capacete Comprar por 100? Ih, vou comprar Show Consumíveis Ah, moleque Ele vende um negócio Ó Porra, 200 Vou comprar 4 Show de bola Vou falar com ele aqui Cancelar Não é nele, então Pô, e quem que é essa missão aqui? Na mulher? Deve ser ali, né? Esse jogo é meio Destiny? Não, mano Acho que não tem nada a ver, não Ah Aqui, coletar Show Ah, moleque Subi de nível com ela Dá-lhe Dá-lhe Tá aparecendo os SHCO? Tá, galera Tá, né? É Entregue Entregue Tá, vou aceitar Vou aceitar a porra toda, mano O negócio é aceitar a missão É Entendi Pelo vídeo que imaginei Acho que Acho que fosse algo gratuito Eles já teriam revelado Será? Então, tipo assim Aí eu fico pensando Agora comigo mesmo, cara É Se esse Hazard Zone Não vai ser o modo de graça Qual que seria? Tá ligado? Porque eu acho que Um modo que chamaria Muito a atenção das pessoas Que traria muitos Novos players Seria esses Hazard Zone Seria o ideal Deixar ele de graça Tá ligado? Qual o outro modo Seria de graça? Se botarem o modo NA Fudeu Eles tem que fazer Uma jogada certa Igual foi com Com o COD, mano Tá ligado? Botar O COD colocou O Battle Royale de graça Foi perfeito, mano Muita gente joga Até hoje o jogo Por causa dessa Parte de graça dele Que é maneiro pra caralho Diga-se de passagem, né? Então, tipo assim Eu acho que eles Teriam que fazer Algo bem parecido, mano Te mandei Meu número Pra ADD Na Steam Lá No sussurro Da Twitch Já é Já é Vou te adicionar Porra, que leveira A gente tem o Zap Um do outro Mas não tem na Steam, né? É foda Tá, vamos lá de novo, hein, rapaziada Metais temperados Onde pode ter metais temperados? Concordo, Nubizeira Por enquanto Nada é confirmado Free to play Voltaram atrás Mas pode ser Uma surpresa Pelo hype, manja? Pode ser No hardzone Serão squads Com quatro players Show Show E pelo que eu entendi No vídeo lá Vai ser Uma parada Mais focada Pelo que eu entendi, né? Em fazer missões, cara Tá ligado? Vai ser uma parada Mais focada Em fazer missões Tipo assim Tu vai e faz a missão Extrai Me pareceu ser isso, né? E aí no meio do caminho Tu trombos player Pode até ser que tenha Missão Tipo assim Mate tantos players Sei lá Mate um player Mas me pareceu ser Nessa pegada de missão Pra caralho Toma ali Mano Não deu nada de dano Mano Não tá dando dano, mano Essa arma é muito ruim Caraca Quase que eu morro Tá vendo? Caraca, velho Essa arma é muito ruizinha Meu Deus do céu Tá, deixa eu sair daqui Não sei o que que eu vou O que é que eu faço Pra onde eu vou Onde é que eu tô Não tem loot, mano Não tem loot aqui, mano Aqui dentro Deve ter loot Cadê? Não tem loot Essa caixa aqui não é loot não Meu Deus Ah, aqui ó Aqui é o mesmo lugar Que eu tava antes, pô Dano leve em criaturas Aumento de dano Contra criaturas Ih, caraca Isso é skill? Metais temperados Nossa, peguei Eu vou levar tecido também? Nunca se sabe, né? Eu vou depois Eu quero fazer uma mochila grande, cara Pra isso precisa de De coisa Galera, se ficou alguém fora do SH Só avisar Que eu mando, demorou É isso No vídeo do anúncio para a imprensa O diretor de design Daniel Berlin Daniel Berlin, né? Reforçou que Hazard Zone Não é um Battle Royale Sim, sim Beleza Isso aí a gente já tá ciente E que o foco das missões São para se infiltrar Adquirir o maior número De drivers de dados De satélites possíveis E fugir do mapa com sucesso Com abates de inimigos Não sendo uma prioridade Para as equipes Show É, basicamente isso aí, né? Você entrar Fazer uma missão E extrair Dale Maneiro Maneiro Nesse link acima Está tudo bem explicado Show de bola Quem quiser ver mais detalhes aí É só clicar Valeu, Zerrucão Pela divulgação da parada aí Zerrucão fazendo sempre Uma ótima moderação Todos vocês fazendo, né? Na verdade Tamo junto Dei Caraca, velho Mas nesse aqui Dá dano, hein? Porra Um tiro só Toma ali Caraca, eu tô destruindo Os bichos Tá, vamos ver o loot aqui então Isso aqui dá pra ver loot? Não Aqui também não tem nada Preciso dos metais, mano Acho que subindo aqui Vai ter bastante coisa, mano Ó Vamos ver Ó, caixinha de arma Ó Caraca, pistola Nem queria Isso aqui é o que? Munição pesada Gostei Porra, top, velho Estimulante forte Aí, garoto Granada de gás Tem um radiozinho Mas não dá pra mexer Coisa de chave Ah, pra fechar a porta Tá bom Tá Porra, muito bom Ter uma lanterna aqui, cara Sério Como é que eu transfiro O item direto? Ah, clicar com o botão direito Beleza Mais rápido, né? Opa Tem uma outra caixinha aqui De itens médicos, hein Ô, beleza Ô, beleza Gostei desse lugar, velho Vou voltar aqui mais vezes Agora eu posso descer Eu vou olhar, mano Os lugares que são mais parecidos Com isso daqui Tipo, mais áreas de Refúgio e tal Que aí costuma ter esses metais aí Ter tecido Ter coisa que vale a pena, eu acho Ó, tem uma estátua Puta de uma estátua gigante Ali na frente Eu vou pra esse lugar aqui, ó Porto de Coleta Leste Ponto de Coleta Leste Vou pra lá Vou pegar a ruazinha e vou pra lá Voltei Boa, biscoitinho Dá ali, mano Descobri um jogo pra jogar, biscoitinho Na época Na época, ó Porra, na época 20 minutos atrás É, que tu tava aqui Eu não sabia muito o que jogar, né? A gente tava fazendo só um just sharing Trocando ideia Agora descobri, velho Descobri O Vício Play recomendou esse jogo mais cedo Não sei se ele tá assistindo ainda Aí eu falei Ah, quer saber? Vou deixar baixando A gente faz um just sharing Vai trocando ideia Quando baixar o jogo eu vejo qual é E, cara, não é que eu tô gostando? Chapa composta Aqui, preciso de chapa composta, cara Preciso de cinco chapas compostas Beleza O loot não necessariamente fica só dentro de caixas, né, mano? Ele fica também espalhado em cima de alguns lugares e tal Maneiro isso Nossa, tá muito escuro aqui Não dá pra ver nada Ó, tem uma espalhada brilhante Amarela aqui Ah, não é nada, não Tá Não é nada, não Vamos ver qual é dessa porta Tá muito escuro pra vocês aí o jogo, mano Não, gigante é apelido Esse mapa aqui é gigantesco Aí, mais chapa, velho Top O boneco tá cansado, hein Parece que era item aquilo ali Mas não é Cara, não dá pra abrir essas portas Que tristeza no meu coração Aqui é pra você, tá? É, eu acho que tá com aquele negocinho da placa de captura Que deixa tudo muito escurecido, saco é? Era bom ter uma lanterna mesmo, mano Que aí iluminava um pouco pra vocês Ah, é Faltou o SH do Hugo, né? Caraca aqui Se eu atirar aqui vai explodir, eu acho Aí, mais coisa Peguei Ih, caraca Vou nem passar aqui, mano Na moral Caraca, tá escurão, velho Tá muito escuro Ah, o T é pra falar Eu não tenho luz, né? Mas eu acho que seria o... Aqui, ativei Ih, moleque Tá contando um tempo aqui Que porra é essa? Que lugar é esse? Sala de emergência? Liberei a emergência Que porra é essa? Mano, o que que é isso? Eu fiz alguma coisa aqui, velho Que eu não sei o que que eu fiz Mas eu fiz Aqui tá trancada Essas portas aqui não abrem Vou subir por aqui, mano Vou sair desse... Desse breu aqui Vamos lá pra superfície de novo Que é melhor Mapa gigante, né, cara? Maneiro Caraca, que luz forte, velho Ih, começou a chover, maluco Caraca, mané Beleza, aqui, ó Não olhei ainda Vamos olhar Vamos olhar, vamos ver Vamos prestar atenção Não tem nada, hein Não tem nada 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 Porra Cara, tô sentindo até o cheiro da chuva, velho Será que tá chovendo? Tá não Porra Tô muito ambientado no game, velho Vou descer essa porra Vou continuar o caminho, mano Vamos continuar Ó, vou seguir aqui, ó Essa linha Nossa, tem monstro aqui Ah, tá tranquilo Não vai me ver, não Tá suave Ó, só seguir essa rua, né É Eu vou lá pra aquela torre do meio ali Pra ver o que que tem lá Nossa, começou a tempestade sinistra, né Quer dizer, não tá tempestade Mas tá com umas nuvens sinistras aqui, velho Ó lá Será que isso aqui me mata, mano? Será que isso aqui é o tempo da raid, mano? Como é que eu vejo o tempo da raid Tem tempo na raid? Não, né Tá lá Tem player ali Porra Caraca, eu não sei Olha ali, mirou em mim, ó Vou matar esse cara Toma ali Toma ali Toma ali Toma ali Caraca, mano Dei muito tiro no cara, mano Como é que ele não morreu, velho? Que isso, velho? Como é que o cara não morreu, moleque? Meu amigo do céu, velho Como assim? É o Homem de Ferro, porra E o cara tá equipadaço É F-totales Dá pra ver a arma que ele tava, né Mas não dá pra ver o Tipo assim, quanto de dano eu dei nele e tal Não dá Caraca, maluco Porra Perdi coisa pra caraca Ah, velho Meu Deus, velho Não, mas vai Vou te falar Gostei do jogo, mano Maneiro Maneiro Jogo maneiro, mano Jogo maneiro É aquele jogo que, porra Dá pra tu ficar perdendo o dia inteiro Jogando essa porra Aqui, ó Filha da mãe Esse aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Interagir Ah, não dá pra fazer nada, não? Ah, porra Pensei que dava pra fazer um negócio legal Não tem um botão que dá pra dançar? Sei lá Ah, enfim, né Deixa pra lá Deixa pra lá Não vou desembarcar agora Porque ainda tenho que pegar as coisas aqui Cara, eu gostei da 12, velho Pena que eu não dei dano no maluco, né Com ela, né Não sei se é porque tava meio longe Mas, enfim, mano Acertei muito tiro nele, mano Porra Levar essa cura aqui pra gente Um capacete legal E balas, né, mano Vamos levar balas Show de bola Acho que tá bom Isso aqui já é mais do que suficiente Nossa, tô sem o leitor do negócio Enfim Vambora Vambora ou não vambora? Deixa eu ver Falta 10 minutinhos Hum Hum Não sei se eu vou, hein Eu acho que eu vou finalizar por aqui E Amém.